O pessoal está entrando na live Uma pessoa até agora Galera, vamos entrando na live Pessoal, quem estiver na live Já comenta aí pra gente ver No chat ao vivo Galera, vamos comentando A gente está aqui E eu já vou contar pra vocês Tudo o que aconteceu aqui nesse local Sabrina Veloso, boa noite, se cuidem Sabrina está assistindo Um abração, amor, te amo Arlene Silva, boa noite Galera, vamos ver Quando as pessoas A gente vai na live E a gente vai explicar e falar um pouco pra vocês O que aconteceu aqui nessa noite Estamos aqui No cemitério Meu Deus, cara Mostra, mostra, mostra Mostra pro pessoal Mostra lá Vê lá, João O que que é Só vamos abrir Se tiver sem like Vamos abrir só se tiver sem like Fechou, fechou Galera Like, like, like aqui, ó Deixa muito like, galera Vinte e quatro Vamos subindo, vamos subindo Vamos dando like, pessoal Vinte e quatro likes Vamos, galera Muito like Vinte e oito likes agora Galera Se vocês deixarem muito like A gente abre aqui Seguinte Outra coisa Rapidão, galera Deixando like Porque a gente Não sabe como que está na internet Pode ser que acabe E vocês não Possam ver, né Mas você viu que mexeu, né Vi, cara Manifesta aqui de volta Trinta e nove likes Vamos chegar até Sem likes aí, pessoal Vamos lá, galera Vai comentando Vai lendo os comentários Do pessoal Vai mandando um abraço também Pra turma aí Amor, comenta aí Se você está na live aqui Cristina, Barbosa Boa noite Se ela estiver na live Fala aí Jandira, boa noite João se cuida Nelba, boa noite Guris Boa noite Pessoal, lembrando Que o Victor, né Está aí com nós Hoje, hein Na investigação Isso aí Está sim, João Está? E o Pix O comentário Do Pix Pra turma Quem quiser ajudar Galera Quem quiser ajudar O canal Tem um Pix Fixado aí em cima Você botou, né? Você botou, João? Corpo de quem Janta A gente tem noventa e poucas pessoas, né? Isso Sim Galera, vamos ver Todo mundo vai voltar Agora, né? Galera, vai comentando O que vocês acham Que tem aqui, ó Mano, você manifesta, né? Sim, cara Manifesta agora aqui João, você sabe de quem é o corpo Olha, galera Meu Deus, cara Ó, 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 ó Tá se mexendo, João? Tá vindo, João? Pessoal, eu acho que a live caiu Por algum motivo E a turma saiu da live Vocês vão ter que começar de volta Quantas pessoas tem, Victor? 26 Vamos aguardar mais um pouco, né? Galera, comenta aí O que vocês acham que é O que vocês acham que tem aí Mexa de volta Se manifesta de volta Olha lá Galera 150 likes A gente tá abrindo Vamos lá Subindo 39 pessoas, João 150 likes, galera Quem for chegando Deixa o like aí Pra gente tá abrindo Mostra aqui Olha Galera, se a gente não chegar nessa meta Deslike Boa noite Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai precisar mandar um abraço João O Alan e Elvira De Manaus Um abração Alan e Elvira De Manaus Que Deus abençoe Galera, se a gente não chegar na meta do like Vamos lá Quase 100, galera Vamos lá 150, galera Boa noite Boa noite Boa noite, João Luiz E Pietro Não Veio aquele comentário ali de volta João Eu não sabia que tinha Live Na verdade a gente acabou abrindo agora aqui Porque A gente quase não tem tempo de abrir a live Então Aproveitar hoje Esse vídeo que a gente tá fazendo pra vocês Que vai amanhã no canal A gente já terminou ele Finalizou, né 105 likes 105 likes Galera, não é o Pietro que tá aqui É o Vitor, né O Vitor aí É, vem com nós hoje na investigação E sim, possível, né Vou tentar trazendo Ele investigou comigo bem no comecinho do canal, né, Vitor? Isso aí Eu conheço o Vitor desde aí que eu conheço Ele foi comigo em algumas investigações Aí Na verdade acabou não indo mais Daí agora voltou Vamos ver se isso se firma Galera, lembrando que o Pietro não tá mais no canal É a escolha dele, né Falou Que é um tempo, né Então Galera Pra você ser um youtuber, né Pra você gravar terror Você não vai sair ganhando views de dinheiro Então, né Paciência às vezes tem, né E Tô louco, mano Juro que é na cabeça Que colocou lá Mostra aí o Vitor Maria, o vídeo vai tá no canal, tá bom? O vídeo vai tá no canal Isso aí O Vitor, né Galera, deixa eu mostrar a afeição do homem Só não se assuste que o homem é feio, galera O homem é feio Ó o homem Salve, pessoal Quem lembra do Vitor, galera? O Vitor aí, ó O Vitor além do sobrenatural É Lembrando, Vitor O canal do pai, lá É, equipe sobrenatural É, deu uma passadinha lá, pessoal É, deu uma passadinha lá Um abração pro 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 Buiu Pro Buiu Pro Buiu Pra Mery aí Toda a equipe, né O Jordi aí Salve, Jordi Caçadores Paranormal É, aí, ó O louco, mano Olha aí, ó Galera, quem vai adivinhar o que tem aí, ó Quero ver vocês adivinharem o que tem aqui O vídeo pra vocês Vai amanhã no canal, né Mas eu quero que vocês adivinhem Com 150 likes Eu abro um pouquinho ali do caixão 122 122, galera Vamos lá, quem não deixou like Deixa o like Roseni, Terezinha Quanto tempo, Roseni? Boa noite, boa noite 150 likes, galera Vamos lá Antes que a internet caia de volta, né 150, galera É, bastante Gente lembra de mim ainda, João 128 likes Vamos chegar 128, galera 22 likes Comenta muito Comenta, comenta, comenta 130 likes Vamos chegar a 150 O pessoal tá vinhando o que tem aí Umas estão dizendo que é boneca Outras Também Se acertar, eu não falo o que que é O que será que é, galera 133 likes, pessoal Vamos chegar a 150 133 likes Meu Deus, cara Tá vinhando Bastante gente Tá dizendo que é boneca, João Galera, não Não é boneca O trem que tá aí Tá vivo, galera Ou não Mas vamos lá Sueli e o Luiz Galera, o que que é? Luiz, galera Não pode estar presente Com nós, né Tá denamorico, né Por isso que hoje Pô trazer o Victor, né Sim, é um cachorro Enterrado Vamos lá, pessoal Cachorro Não é cachorro, galera Vamos lá, pessoal 72 pessoas Pessoal, vá comentando aí Parece que tá Sei que bug que tá dando Que que tá apagando Alguns comentários aqui, galera O que que foi Pausado ali? Fluxo Fluxo foi pausado Temporalmente Por perseguição O que que é isso? O que que aconteceu, será? Oh, oh, oh Betty, Betty Thank you, thank you Come Soal, eu sugi Que tava subindo ali Tudo no gole E eles dormem lá em cima, galera Então eu apaguei as luzes, né Pra não ter problema Já hoje nós conversamos com... Pessoal, quem lembra do Júlio? Que gravou com a gente, né Alguns vídeos Ele tá morando aqui, só que ele tá com os moradores de rua Galera, parece que tão tudo tomado, né Pelas risadas, pelas gargalhadas Então, eu acho que pegou pra vocês na live Então, o que que eu fiz, galera Eu acabei, né Acabei vindo pra cá Pra eles não virem incomodar, né, galera Ô, João Tem gente cobrando pra você abrir já, João Deu 159, 160 likes 160? 160 likes Meu Deus Pô, coisa que tava aí, saiu daqui, mano Tá que saiu, cara? Não sei, João Quanto pessoas na live? 45 pessoas Vamos lá, galera Deixando o like Quem não deixou o like Meu Deus do céu Olha aqui, ó Chega perto não, João Olha lá Tá vendo? Tá vendo a mão mexendo lá? Mostra pro pessoal Galera, vamos lá Vamos deixar 200 likes pra mim abrir Oh, sumiu a mão, João 200 likes, galera Pra mim abrir Pode ficar aí 200 likes, galera Pra mim abrir Não é boneca, Andrade Não é boneca, galera 200 likes pra mim abrir Pessoal, só lembrando aí Igual o João falou Pietro saiu do canal aí, né Deu um tempo, na verdade Deu um tempo, né, galera Vamos respeitar, então Galera, o que tá aqui se assustou também com os moradores Galera, eu quero ver vocês acertarem Quero ver Ninguém falou o que que era, Aguto Tem gente dizendo que é uma pessoa viva Tem gente dizendo que é boneca Mas ninguém falou o que que é Não Ninguém acertou? Não Você tá louco Quem foi que você enterrou aí, João Galera Adivinha Adivinha, galera Galera, me tô no vídeo que vai amanhã pra vocês Lembrando, pessoal Vídeo todo dia no canal A partir do meio-dia Quantos likes nós estamos, ou é o Victor? 170 likes Mano, vontade de abrir, né? Abre, abre, abre Não Vontade de abrir, mas eu sei que o pessoal gosta de nós E vai nos ajudar Meta, 200 likes, galera 200 likes Bora, pessoal, vamos A gente começou com 100, galera Mas eu vi que vocês são fortes Foi muito rápido Muito rápido, 100 likes Muito rápido, 150 likes Então quero ver 200 likes João, tem gente dizendo Ou é o Luiz ou é a Sabrina, João Sabrina não, galera Sabrina O Luiz tá na casa, tá com a namorada, né? Vai filmando aqui de perto Que eu só vou dar uma olhada no meu carro que tá lá parado Volta rápido, João Meu Deus do céu Meu pai do céu Pessoal, não é o Luiz, tá? O Luiz Tá na casa dele Nossa, meu Deus do céu Já chegou Não é a Sabrina também, pessoal Não é a Sabrina Tá na casa também Vão comentando Quantos minutos de live? 9 minutos Nossa, todo esse tempo só deu 9 minutos Pessoal, lembrando Não é o Luiz O Luiz tá na casa dele Nem o Pietro Nem a Sabrina Vão comentando Que vocês já acham que é aí, tá bom? Não, o Pietro não é, galera O Pietro não tá Fazendo mais parte do canal, né? Como a gente falou Nem o André É o Jordi O Jordi? O Jordi tá na live agora O Jordi é de Guaracuá, galera De outra cidade Vamos lá 200 likes Quantos likes? Quantos pessoal vão deixar like? Obrigado, Deise Quantos likes? Será que é o Clemerson? Não, não é o Clemerson, galera De outra cidade Lembrando que a gente vai estar viajando aí Essa semana A gente vai estar viajando pra Essa semana Junto com o Clemerson A gente tá Fazendo uma investigação Diferente pra vocês Entre locais ali Tenebrosos Meu Deus Estão no jogo A boca Galera, será o novo integrante? Tem hipótese, né? Pode Olha, pessoal A Sabrina acabou de comentar Que não é ela Tá em casa Me lembra? 200 likes Pra mim É o Batatinha O Batatinha Eu morava aqui, galera Chegou na história dele Já hoje O Batatinha sumiu, galera Pessoal Vamos lá Comentando Um abração Um abração pra você, Gustavo 0-9 Olha aqui, ó Meu cotovelo dói Querendo se aparecer Nos comentários Quer se aparecer? Tem armado algum circo Aí pela cidade? O palhaço? Galera A pessoa desrespeita Aqui nos comentários, né? Vem falar Abobrinha Ela escuta abobrinha, galera Eu não sou aquelas pessoas Que escuta quieto Sempre como tem um Que comenta aqui, galera Mexeu com a boca do João, galera Vai escutar Quer apresentar o circo? Quer que a gente bata palma? Gustavo 0-9 Vai ter palma, hein, pessoal? Ah, desculpa Ninguém tá assistindo ele Só eu que vi Tem mais alguém assistindo o Gustavo, galera? Bata palma Mais alto Tem alguém aí? Aqui? Tem alguém? Assistindo o Gustavo? Ah, você tá assistindo ele? Fique quieto Galera, um abração, hein, Gustavo? A gente não leva mágoa, né? Mas respeita A gente tem família A gente tá Não tá aqui brincando Né? A gente tá Perdendo nosso tempo Gravando aqui Porque a gente gosta Do que a gente faz Não é você que Pode tá lavando a louça Pra sua mãe Nesse momento, né? Pra eles comentar merda aqui Um abração, Gustavo Sei que você vai me odiar Ah, essa hora Eu não tenho mágoa no coração Luciana comentou Sempre tem um batata podre No meio, João Galera Eu não levo mágoa Eu me divirto com essas pessoas Ô, ô Fique quieto Deixa nós falar aqui Que nós estamos falando Um negócio sério Galera Igual eu falei A gente não leva mágoa Com essas pessoas, né? A gente Não é boneca, Pri Galera O que a gente fez aqui Hoje A gente tem respeito total Porque a gente Né? O que o pessoal mandaram fazer Era no cemitério, né, Victor? Sai Era pra fazer no cemitério Só que a gente tem o respeito Tem o consentimento Tem a consciência limpa, né? De tudo que a gente faz A gente sempre tem É... Trabalho junto Pra gente parar e pensar, né? E o Gustavo? Ninguém bateu palma pra ele? Se quer aparecer pra minha mãe A tua já tá no circo Ou lá na esquina Lá, né? Tem uma boata aí, né? Deve tá lá naquela esquina Galera, olha o que o cara fala O babaca O cudeiro do canal Ele quer aparecer Vai lá na... Vai lá pedir pra tua mãe Ah! Acho que ela tá no horário De atendimento Vem falar da minha mãe, seu bosta Vem aqui, ó Vem, ó Esperando aqui, ó Falei aí, galera Viu que era engraçado? É, galera Eu não levo mágo Tô brincando aqui, galera O cara vem comentar merda Vem comentar abobrinha, né? Aí a gente fala a verdade O cara fica puto Fica brabo Pô Quem devia ficar bravo era nós, né? É Pô, por que ficou bravo? Mexa com a minha boca de volta Mexa! Meu Deus do céu, né? Isso aí, Pris Tamo junto, galera Pode ocultar assim, babaca Já ocultei, já Galera Desculpa aí, né? Pra vocês verem A gente tem que levar na esportiva Algumas pessoas, né? Que são, né? Vem falar da própria Da mãe da gente, né? Falar merda, galera Desrespeitar, né? Pô Um monte de gente falando Pra vocês não ligarem Acham que ele é invejoso Não, galera Eu tô levando na esportiva Quem ficou bravo foi ele Não foi nós, né, Victor? Isso aí Quem ficou bravo foi ele Por quê? Mexeu com a boca O que você acha sobre isso? O que você acha? O que você deve fazer com ele? O que você deve fazer com ele? Galera, seguinte Chegou a 200 likes Eu acho que já 210 likes, João 210 likes, galera Obrigado a cada um de vocês A gente curte vocês demais E galera Eu sei que vocês vão ficar Eu não sei, mano O pessoal vai ficar bravo comigo Não vai ficar Mas será que a gente Deixa pra eles assistirem o vídeo amanhã Meio dia? Não sei, João Acho que é melhor, né? Tudo que aconteceu? Galera, para ele xingar A brincadeira, galera Eu vou Eu vou dar um spoiler Pra vocês verem Mais um vídeo Exclusivo O vídeo Top pra vocês Vai amanhã Ao meio dia, galera Lembrando que o nosso vídeo Está saindo todo dia no canal A partir do meio dia Beleza? Pera aí Deixa eu ver como que está a live aqui 104 pessoas na live Pessoal, quem quiser ajudar o canal Tem um pix fixado aí em cima aí, ó Em amarelinha Pode clicar aí 222 likes Será que a gente chega a 250? A gente já passou a meta, né? Vamos fazer bater até 300, João Ah, 300 É muito, né? Será? Galera, será que vocês conseguem deixar 300 likes aí pra gente? Não sei se a internet vai durar Pessoal Também não é o Pietro, Júlia Meu Deus do céu Ele está segurando aqui Tá gelado Quem que vocês acham que são, pessoal? Vão comentando aí É o novo integrante? Vai matar o piá É o novo integrante? Quem falou isso? É, novo integrante Deixa eu ver Galera, não é Vai matar o piá Mas se nem sabe Vai que é uma mulher Vai que é o quê? A Miriam Rocha que comentou Que acho que é o novo integrante do canal Será que é o novo integrante? A árvore ainda não deu frutos de piques Calma aí Guarda esse peixe o lezento Vai 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 É o Pietro, sim Pessoal, o João já falou ali com o Pietro Tinha dado um tempo no canal, pessoal É, galera O Pietro não tá Quantos likes? 224 likes 224? Galera Se a gente chegar na meta De trezentos likes A gente dança aqui ao vivo pra vocês É aquele cara O Big John O Big John? O João desapareceu, galera Pessoal, esses As pessoas moradoras de rua Aqui da nossa Da nossa região O que acontece com eles? Eles ficam um tempo aqui na cidade Vão embora O Júlio voltou Quem queria que eu encontrasse Era o Batatinha, galera Fala, Júlio Será que tamo ao vivo aqui, Júlio? Passa depois aí, irmã Troca uma ideia Episódio da situação Aham Episódio da situação Episódio da situação Isso mesmo Eu vou contar uma coisa Que aconteceu aqui O que? Para a menina que morreu Aqui? Posso entrar? Viu? Passa depois aqui com o Júlio Daí se conta Bata a manhã aí pra nós Júlio 229 likes E 92 pessoas Galera Cês viu o que ele falou? Estranho, né? Caralho Será que o cara estava gravando? Galera, eu acho que pegou Pra vocês quem escutou aí Ele falou Deixa eu contar uma história Pra vocês De uma menininha aqui Morreu aqui, mano Viu? Do nada, galera Do nada No local que a gente está Ó, é ao vivo, galera É ao vivo Cê vê que o cara parou ali Mas não sei Porque ele está com o Júlio E os caras Ó, mas cê viu a história Que ele contou, Júlio? Pera aí Deixa eu dar uma olhada Cê ouviu também, Lucimar? Quete Mano, a gente sempre quer vir O Júlio, galera A gente sempre quis ver Ele encontrou a gente Mano Ah, eu depois vou contar a reação Bom Tá inspirando aí? Fica aí Aguenta Celso Que eu já sou o Júlio Eliseu dos Santos Ô, João Eliseu dos Santos Conhece o Renato Garcia É meu primo Galera Tá bravo Falou que vai olhar Galera Ele não vai apanhar Só de vocês Ele não mostrar Não vai apanhar no negócio Que tu tá ali Tá bravo Pio, vamos fazer a metinha Pietro, né? Escutou, João Precisa Precisa também Encerrar Você tem que ir pra escola Amanhã Tem que ir pro trabalho Sim Vamos fechar a meta 250 likes, galera Daí encerrou de vez Juro, juro, juro agora Que encerrou 250 likes, galera Pra gente já mostrar aí Tá em 300 e... 237 likes Vamos chegar 237, 13 likes, galera 13, vai Quem não deixou o like Vamos lá Não vai querer dar o like de volta Vai sair teu like Diminui Vamos lá, galera Contada, hein? Regressiva 340 já? 237 ainda Vamos lá, galera 13 pessoas deixando o like aqui, ó Comentando quantas pessoas na live Bora, bora 240 Bora, pessoal Falta 10, pessoal Pessoal Seguinte Se vocês gostam desse tipo, né De live A gente fez uma live aí Algum tempo atrás Que deu muito top Só que, galera Envolve internet Ao vivo, assim Às vezes trava Sempre quando travar uma live, galera Vocês entrem nela de volta Espera um pouco E entra nela de volta Ou busca o canal Porque a gente vai retornar Eu só encerro uma live A hora que eu falar Encerrei a live Vamos, pessoal Falta 5 4 likes Tem muitas pessoas Que já acertaram, né? Vitor Sim Pusas pessoas que já acertaram Que falaram aqui Que tá ali Já acertaram o que é Né? Bora, pessoal Bora Se não ficar Puto comigo Aí vocês vão levar Na esportiva, né? Porque o vídeo Exclusivo Vai amanhã pra vocês No canal Ao meio de 250 Ainda não, João Quantos? 248 1 2 2 3 3 3 3 1 1 Pé Falta 1 Chegou 55 Mais 5 Vai contando com o dedo Mais 5 Tá falando que não, galera Mais 5 Mais 5 Mais 5, galera Mais 5 Ah, sumiu um like Sumiu um like, galera Mais 5 Mais 5 Vai lá, galera Mais 5 Mais 5 Mais 6, na verdade Porque tiraram um like Bora, pessoal Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, galera Vai subir Vai subir Vai lá Ele vai contando com o dedo lá Junto Vai Se que saiu um aqui Eu te falo Vamos lá 1 Não Mais 6 255, pessoal Falta 5 Falta 5, galera 5 likes Vai 5, galera Vamos lá Sumiu de volta 1 Ih, tão tirando o dedo No like Ih, ai, ai Quem que tá tirando o dedo No like 1 Pode somar 1, hein 1 Vamos lá 2 2 Vamos lá, galera Só 3, só 3, só 3 Quem tá na live aí 118 pessoas Obrigado aí, galera Pelo carinho Né Um abração aí A Roseli Silvana Silva 3 Conhece o pinguim? Eu não Quem é esse, galera? Pinguim Cadê o João? Tô aqui, galera Tô contando Ué, parou de contar com os dedos? 4 Falta 1 Falta 1 Falta 1 Bora, bora Calma aí, João Que não chegou João, tenha uma surpresa 255 likes, João Falta 1 Falta outra mão de contar Mentira Vamos lá 1 2 3 E Foi Meu Deus Meu Deus do céu Quem que sabia Que era o Luiz, galera Quem que Ai, eu não consigo nem ir Qual que é a sensação de ser enterrado vivo? Cara Pessoal Interre Qual que é a sensação? Ai Muito calor Calor, calor Calor, calor, cara Nós já subimos lá Já Lá subimos Galera É, pessoal A maioria acertou aí Que era o Luiz E, pessoal Não façam isso em casa, pessoal Não façam isso em casa, galera Sério mesmo O cara quer relatar pra nós A história lá, mano Que é a história Pô, vamos ficar ao vivo ainda Vamos ficar ao vivo ainda Para ele relatar a história Não, eu falo muita bobrinha, mano Porque você teve Projeto aqui no canal Galera, às vezes Eles tomam tomadão, né? Qual que é a sensação? Nossa, mano Bota muito ar lá, cara A gente fez um vídeo já Exclusivo Ó, um vídeo top Qual que é a sensação mesmo De você ser enterrado vivo, né? Meu Deus do céu E esse vivo Esse vivo Esse vídeo vai pra vocês Amanhã, galera Ao meio dia Galera, ali a sensação Foi filmada ali por dentro Esse aqui foi coberto já E, viu? Vamos deixar isso aqui Aqui, Tiazano Galera, como eu falei Total respeito O canal de perseguição Sobrenatural Respeita qualquer religião Falaram pra gente Sobrenatural Pra gente fazer Qual que era o conhecimento Qual que era a sensação E a gente fez E a gente vai relatar amanhã Pra vocês Tudo que aconteceu Tudo que a gente filmou aqui Vai amanhã ao meio dia Só que falaram pra gente Fazer no cemitério, galera Não, não tem Esse daí O cemitério é uma terra sagrada Né, galera Uma terra sagrada Que estão aí As pessoas descansando Depois que partiram Desse mundo Não o espírito A alma Mas sim O corpo Que ficou Quantos e quantos anos Tem pessoas aí De meia idade Então Os restos Mortais deles Estão ali Então Quer dizer que é Total respeito Do canal A isso João, tua mãe Tá na live Quem? Tua mãe É a mãe mesmo Um abração, mãe Deus te abençoe Luiz É isso que a gente tinha pra falar O canal terminado Tá finalizado, galera E Não sei se a gente vai manter Esse daqui Aqui Ou não, né, Luiz Pra gente manter Tentar Pra gente fazer outras lives E sim Trazer um novo integrante Um novo integrante Aqui O que vocês acham? O Vitor já se diz Integrante Daquele que vem Uma vez por mês Porque o homem Dá nome Nós Olha esse comentário Luiz Fiquei esperto Com o João Uma hora Tem terra viva Galera Não manda A gente trolar Ele Luiz Vamos embora Toma banho Amanhã tem aula E lembrando Galera Que Os vídeos A gente vai Pra outra cidade Os gulinos Vão poder Estar Acho que junto Vamos ver Como que vai ser O Vitor Tá vendo A autorização Do pai E da mãe Vai ter que assinar Um termo Tudo certinho Galera No canal E o Luiz Vai estar trabalhando E a gente Precisa sair daqui Ao meio dia Pra chegar lá Na tardezinha Fazer as instigações E voltar Então ele vai estar Trabalhando Diz que está trabalhando Mas não sei Se ele está trabalhando E você viu Carlinhos Ficou puto da cara Porque O que ele quis Comentar no canal Estava comentando Abobrinha Estava comentando Abobrinha Que iria se aparecer Daí na hora Que eu falei Pra ele Brabo Ah Sabrina falou Que não é Tamanho Que é a mãe dela Jussara 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 Tamo junto Que o papai do céu Abençoe cada um De vocês E agora Eu vou levar Esses caras Embora Eu tenho que chegar Ainda Editar o vídeo Dormir E trabalhar amanhã Pensa que é fácil Youtube galera Não é fácil Tamo junto Valeu 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí